Música Terça-feira é dia de Paulo Solto aqui na coluna Eu Quero Saber do Bom Dia. Você tem dúvidas trabalhistas ou de direitos previdenciários domésticos? Conta pra gente o que você quer saber. Manda seu e-mail para euquerosaber.com.br ou paraiba.tv.br. Vamos às dúvidas de hoje. Bom dia, Paulo. Bom dia, Patrícia. Tudo bem? Bem-vindo mais uma manhã. Duas semanas já sem te ver. Muitas dúvidas. É, mas juntou uma com a outra. Faz 15 dias que a gente não se via. O pessoal está acumulando as dúvidas aqui para você. Vamos lá? Começamos hoje com a Raiane Oliveira. Repara o que ela quer saber. Um filho maior, inválido, está interditado e recebe pensão por morte deixada pela mãe dele. O pai morreu recentemente. Gostaria de saber se ele tem o direito de também receber a pensão deixada pelo pai. Tem, porque ele pode acumular as duas pensões. Se ele está recebendo a da mãe, é porque ele preencheu os requisitos dele ter direito de receber. O do pai ele vai receber automaticamente. Sem problema. Boa notícia para a Raiane. Agora, Aldrin Luiz Maia Barreto pergunta assim. Um empregado doméstico já pode consultar se o seu empregador vem recolhendo o INSS e o FGTS? Pode. Nós fizemos uma arte. Bora. Vamos botar aqui para o pessoal de casa poder entender bem direitinho como fazer essa conferência. Então, basta ele se cadastrar nesse site. Meu.inss.gov.br Para tirar o seu login e senha, ele fornece esses dados. Certo. Se cadastra e todo mês ele consulta, sem problema algum. É gratuito? É gratuito, tudo gratuito. E funciona bem, viu? Eu já fiz teste, está funcionando muito bem. Meu.inss.gov.br Aí você sabe se o empregador está recolhendo e está recolhendo sobre o valor correto, ou seja, sobre realmente o salário que ele recebe. Ah, ok. Entendeu? Porque hoje em dia é obrigatório os dois recolhimentos. É, você não dá e junta tudo. Perfeito. Então pronto, o DAI vem todos os recolhimentos discriminados nele. Show de bola. Ana Cláudia pergunta, quando devo pagar o 13º salário da minha empregada doméstica? Já começou a falar sobre isso agora, no mês de novembro. A primeira parcela, até o dia 30 de novembro e a segunda parcela até o dia 20 de dezembro. Se você pagou a primeira parcela quando o empregado gozou férias, só vai pagar agora a parcela de 20 de dezembro. E o cálculo é a metade da primeira parcela equivale a metade do salário do mês de novembro. Show de bola. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre o 13º ao longo desse mês. Olha aí, a informação bem expressa para você, porque muitos trabalhadores e até empregadores também, às vezes, perdem esse prazo. A primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 desse mês e a segunda necessariamente até o dia 20 de dezembro de 2017. Agora, quando for pagar a primeira parcela, tem que ver se o empregado trabalhou o mês todo para poder pagar metade do salário ou não. Muito bem. Explicar disso. O mês todo não, o ano todo. Isso. Clédson Souza quer saber o seguinte, quando uma empregada entra de licença maternidade, como é feito o desconto, a restituição do vale-transporte que ela não vai utilizar, já que a licença começou na metade do mês? Vai depender do sistema que a empresa utiliza. Geralmente, se ele já acreditou, se não tiver como reaver o dia de volta, quando ela retornar da licença maternidade, ele faz o desconto. Muito simples. Muito bem. Simples assim. Vanildo dos Anjos, agora é quem pergunta, trabalhei, trabalho num hotel que nos concedia cartão alimentação e era descontado um determinado valor no salário. Atualmente, o hotel concede alimentação no local de trabalho, não faz mais o desconto. Eu gostaria de saber se o desconto feito anteriormente no salário era correto, era legal. Era legal. Quando ele fornece o cartão, a empresa tem o direito de descontar. Por quê? Porque a concessão não é obrigatória, entendeu? Só é obrigatória quando há uma previsão no contrato, mas a lei não obriga o empregador a conceder. Direito necessariamente, né? Não, se tiver um discídio, prevendo, tudo bem, mas o desconto estava correto. Ítalo, é a próxima, o próximo telespectador que participa com a gente. Ítalo Roque, quando o empregado pede rescisão contratual de uma empresa, o que é que ele perde? Ele não perde nada, porque nós quando perdemos é porque temos alguma coisa em mãos. Ele deixa de receber, ele deixa de receber o seguro-desemprego, a multa do FGTS, ele deixa de sacar o FGTS, ele tem que cumprir o aviso prévio, senão a empresa tem o direito de descontar. Ele não perde, ele deixa de receber. Ah, mas é... Tem que tomar consciência. Não, a gente só perde algo que a gente tem em mão. Só perde algo que é nosso, né? Que é nosso, isso não é nosso ainda. Paulo Souto veio filósofo, voltou dessa vez. Próxima pergunta é do João Batista. O João disse que está aposentado há sete anos e quer saber que órgão ele deve procurar para saber se tem direito de receber o saldo do PIS. Patrícia, provavelmente ele deve ter recebido quando se aposentou, agora muita gente não sabe. Esse aí ele está falando das cotas, não é isso? É, das cotas que estão lá e não abono. Então ele deve comparecer à Caixa Econômica Federal para fazer uma consulta. Muito bem. Porque muita gente não tem conhecimento de quando se aposenta e pode sacar o PIS. Aí ele pode dizer que ele tenha cotas a receber. O Joel Borges gostaria de saber o seguinte, se as contribuições que ele faz como MEI vão ser aproveitadas para efeito de cálculo da minha aposentadoria. É a dúvida, Orson? É, o caso do Joel é porque ele tem um emprego, ele é trabalhador normal e é MEI. Essas contribuições de MEI só poderão ser somadas se ele pagar a diferença. Porque o MEI hoje contribui com 5%. Ele vai ter que pagar a diferença de 15% para poder somar. As pessoas têm que saber que não é automático isso não, né? Ele acha que vai pagar MEI e depois soma. Agora o MEI, se ele só paga o MEI, ele vai ter direito a aposentadoria para o salarinho. Muito bem. Pergunta que vem de Vista Serrana, interior da Paraíba, do Heitor Serrano. Vista Serrana, Heitor Serrano. Gostaria de saber se quem trabalhou até julho de 2016 tem direito a receber o PIS-FASEP nesse ano completo. Ou se só recebe o equivalente aos meses que trabalhou durante o ano. Este ano ele só vai receber o abono 6 dozeavos. Por quê? Porque ele só trabalhou até o mês de junho, né? Julho. Julho. Então ele vai receber 7 dozeavos. Não recebe o abono completo, o salário completo. Muito bem. Paulo, encerrou o nosso tempo por hoje. Terça-feira da semana que vem a gente volta a se encontrar. Mas é óbvio que eu não posso deixar passar essa coluna de hoje. Sem dar os parabéns para o meu amigo Paulo Soto. Não é aniversário dele, não. Mas é aniversário da nossa coluna. Parabéns para mim não, né? Para nós. Eu quero saber 6 anos no ar aqui do Bom Dia Paraíba, meu amigo. Não são 6 meses, não. São 6 anos aqui de parceria. Toda terça-feira, desde o começo, a gente se encontra para responder as suas dúvidas. Você de casa que participa, que nos ajuda a fazer a nossa coluna. Obrigada também. Parabéns para você também de casa, né? Que está sempre interagindo com a gente. Ela só existe por causa do nosso espectador. Obrigada, Paulo. Se ela deu certo é porque eles estão apoiando. Adoro a tua parceria, meu parceiro. Tá bom, minha amiga. Valeu, obrigada. Viu, terça-feira você estará aqui? Eu chorei. Muito bom. Até lá, então. A gente conversa. Obrigada, bom dia para você. Para você também, Patrícia.